Pronto, está ali um carinho, pretão, ali está o viatrudo do nosso presidente, aqui está os pipa, que é para não molhar o acesso ali quando ele for voar, que é para não fazer para ele não gripar, ali está arrumando pinhões, é buceta, e a multidão dele ali, contra as cabeças aí que dá, é só esporra aí mesmo, tem mais quem sai não, é aí, nada ali, viatura ali, só desgraça, a PRF está toda aqui, é o BEP, o carro tem sobrando, mas fazer o que, carro não volta, e aqui é pedra, só isso, oxe, mano, você tem tudo de tomar no cu com ele, com ele tudo, eu quero saber de caralho de eleitor de vai sonar, está aí eu.